Imposto de renda, ok, minha gente? É o caso do watch número 5 Entra, Nissan Frontier Essa é a Platinum, hein? É a top de linha, minha gente É diesel, 2023 Boa toda, 220 a tabela 220 a tabela, minha gente Mas tá barato, hein? Perdeu, 1, 4, 2 e 100 1, 4, 2 e 100, eu vendo 100, 2 e 100, eu vou vender Alô, alô, vale muito mais 1, 600, entrou 1, 4, 2 e 600, eu vendo Pessoal, tinha que estar lá no 150, né? No mínimo, que aquela net é nova, minha gente 1, 4 e 600, eu vendo É de Goiânia 1, 4 e 2 e 600 E 1, 4 e 3 e 100 Entrou Brasília, perdeu Terezinha Já ligou o cronômetro É com vocês, 1, 4 e 3 e 600, eu vendo 1, 4 e 3 e 600, eu vendo Última chamada agora Não mais 1, 4 e 4 e 100, já tem 1, 4 e 100, eu vendo E 600, eu vendo O cronômetro tá ligado Última chance 1, 4 e 4 e 5 e 100, é lá da Paraíba Parou, Brasília, posso vender? Condicional Paraíba, 1, 4 e 5 e 100 É carro de família na pista Chevrolet, é a Trailblazer É a Trailblazer 2013 É diesel, minha gente É parte de Goiânia Enquanto vale judei quanto? Olha o vídeo do carro É boa toda 74,2 e 100 74,2 e 100, eu vendo 74,2 e 100, eu vendo Quem paga 500 74,2 e 100, eu vendo Vai viajar para Piranhas 74,2 e 100, eu vendo Última chamada agora 74,2 e 100, não mais Posso vender? Condicional 74,2 e 100 Chevrolet Camaro LS 2010, quilometragem é boa, hein? Gente, esse carro tem uma observação Tá tendo um pequeno vazamento de óleo no motor, viu? Tô dando informação de vocês Vamos lá, judei, quadro 114,500 114,500, já tem Quem paga 115, bonito carro, hein? 115,000, já tem Ela é de catalão, 190 a tabela, hein? Camarão Preto 2010 115,000, já tem 115,000, vendeu Quem paga mais 500, pode pagar toda hora 115,500, já tem 115,500, eu vendo Quem paga 116, 115,500, 116, já tem 116,000, eu vendo 60% da tabela, hein? De graça, minha gente Tá funcionando Bonito carro, hein? Interior vermelho É isso aí 116,000, já ligou o contador Última chamada E 500, quem paga 17 117, já tem 117, eu vendo Última chance 117, parou Posso vender? 117 Condicional Condicional 117, Honda CR-V LX Tá na pista Carro de família, né, gente? É isso aí É boa toda É 2 milhões e boa toda Já tem que mandar 30,000 30,000 já tem 30,000 vendo É coisa nos tocantins 30,000 30,000 Vou vender 30,000 Vendo Quem paga 400 30,000 Vou pegar condicional, hein? Tá longe da realidade Estes 30,000 30,000 do 2021 Com apenas 60,000 30,000 Kilômetros Rodados, hein? É bonita estradinha, hein, minha gente? Pois é Vamos lá, vamos lá Quanto valeu Tem quanto? 50,500 50,500 Eu vendo 79 a tabela, minha gente? 50,500 Eu vendo 50,500 Eu vendo Estou autorizado 50,500 Eu vendo Quem paga 51 50,500 Eu vendo Última chamada Agora 50,500 Vai viajar Lá para Amarante do Morão 50,500 Para o Posso vender? Vendido 50,500 Número 20 Mitsubishi Eclipse GP 2008 Está no pátio de Fortaleza Automático, hein? Isso aí, hein, minha gente? 109 a tabela Vamos ver Vamos ver Que 2024 Pago Carro de Playboy, hein, minha gente? 109 a tabela 63,000 Oferta que eu tenho agora Vou pegar condicional, hein? 63,000 Alguém paga mais 500 Eu não estou no aguardo, hein? 63,000 Alguém paga mais 500 A hora agora, hein? 63,000 Eu vou vender Alguém paga mais 500 Já vou ligar o que a metragem deu, hein? Bonito o carro, hein? 63,000 E 500 Entrou de Fortaleza Quem paga 64 Vou pegar condicional De graça, minha gente? 64,000 Já tem 64,000 Vendo Última chamada 64 Parou Próximo Já liguei o quilômetro E 500 64,000 E vendeu É de Fortaleza Paga 65 Estou no aguardo 6 cilindros, hein? É um foguete 64,500 Condicional Para Fortaleza BMW 320i É parte de Brasília, minha gente É parte de Brasília Vamos lá, vamos lá Quanto vale, gente? Quanto? 55,500 É bem 55,500 De trindade 55,500 Carro de lixo, minha gente Está funcionando, hein? Olha o vídeo do carro 56,000 É bem 56,000 É a Nápoles 56,000 56,000 Alguém paga mais 500 Estou no aguardo Em 56,000 Já liguei o cronômetro É com vocês 56,000 Vendo Última chamada Não mais Posso vender Condicional 56,000 Quarta na pista Entra S10 S10 LTZ 2014 A diesel Batida do motor É bem É tudo Já tem quanto? Já tem 52,300 É de graça 52,300 Vendo 52,300 Vendo 52,800 53,300 Vendo 53,300 Vendo 45% da tabela É de graça 53,800 53,800 Vendo 54,300 Vendo 54,300 Vendo É de Goiânia 54,800 54,800 Vendo 54,800 55,300 55,800 Seja bem 55,800 É de Goiânia É de Goiânia 56,300 56,800 É briga 50,800 Paga 800 Paga 800 59,300 59,300 Última chamada Já liguei o quilômetro 59,800 Vou pegar condicional 59,800 Não mais 60,300 100,300 Vendo Última chance Parou Condicional 60,300 26 é Corolla GRS Flex 2023 Com apenas 10,800 Vamos lá Vamos lá Quanto vale Tem quanto 106,000 É Taguatinga 106,000 Vendo Quem paga Mais 500 106,000 Martero Bate 106,000 Vendo É Taguatinga 106,000 Vendo Alguém paga Mais 500 106,000 É Matou Vai cair Alguém paga Mais 500 A hora agora 106,000 Vendo Alô Vou pegar Condicional Vai lá Para Taguatinga 106,000 Não mais O cronômetro Está ligado 106,000 Vendo Parou Condicional 106,000 129 É a BMW 318 É 2012 E quilometragem É 2 também 110,000 Rodados Funcionando Pessoal Precisa de 35,000 De oferta mínima Não posso pegar Menos De 35,000 Alguém me confirma 35 62 A tabela 62 A tabela Pronto Já tem Ela é da Bahia 35,000 Já tem 35,000 Vendo 35,000 Vou pegar Condicional 35,000 O cronômetro Ligado 35,000 Vendo Última Chamada Agora 35,000 E 500 Entrou 500 Quem paga 36 Eu estou Aguardo 35,500 Parou Condicional 35,500 Olha o Washington É 36 Amarok Cabina Dupla Highline 2014 Tá bonita Camionete Tá bonita Pessoal Tinha que estar lá No 60 No mínimo Tabela VIP 99 Vende por 99 Não vende Não vende Mas por 80 Eu vende Estou dando a dica Por 80 Vende arrumadinha Vamos lá 52,500 Eu vende 53 Já tem 53,000 Vende Quem paga Mais 500 53,500 Eu vende 54 Já tem 54 Eu vende Briga Alô Alô Vai perder 54,500 Eu vende Quem paga 5 54,500 Eu vende É de Goiânia 54,500 Quem paga 55 55 Já tem 55,000 Eu vende Última Chamada Agora 55,000 Não mais Posso vender 55,000 E 500 Quem paga 56 55,500 Eu vende Última Chamada 55,500 Parou Posso vender 55,500 56,000 Já tem 56,000 Eu vende Última Chamada 56,000 Não mais Posso fechar Vai lá Para as Minas Gerais E 500 Quem paga Eu já dei 56,500 Quem paga 57 57 Já tem É de Goiânia Pessoal A caminhonete é boa 57 eu vende 57 eu vende Já liguei o colômetro 57,500 eu vende Paga 58 Eu estou no agrado Vou pegar condicional 57,500 Parou Condicional 57,500 6,39 É uma Volvo V40 T5 É turbo 2016 É boa toda É parte Brasília Funcionando na chave Não posso pegar Mês de 60 Alguém me confirma 60,000 Confirmou Eu já ligo O cronômetro Alguém confirmou 60 É carro de lixo Esportivo Top de linha Minha gente Quem me paga 60 Eu não posso Pegar menos 60,000 Alguém confirmou 60,000 Eu já tenho de Brasília 60,000 Vende 60,000 Vende Vou pegar condicional 60,000 Última chamada agora Não mais Condicional 60,000 Olha a Mercedes Dona GLE GLE A200 2018 Com 32,000 Rodado Vamos lá Vamos lá É bonita Minha gente Quanto vale 88,000 Eu digo Vou pegar condicional 88,000 Vende 88,000 Vende Quem paga Mais 500 88,000 Fecha É 32,000 Rodado 88,000 De Goiânia 88,000 Vende Última chamada Agora 88,000 Não mais 130 A tabela Posso vender Condicional 88,000 Carro de barão Na pista É a BMW X1 X-Drive 2011 Apenas 55,000 Rodado Olha que coisa Mais linda Ele entrou Viu né gente 55,000 55,000 Quilômetros Parte de Brasília Vamos lá Vamos lá Quanto é que vale Minha gente Pessoal Tá de graça Hein Tá de graça Vamos lá Vamos de 500 e 500 Né 44,500 É boa Toda tá funcionando A chave Com apenas 55,000 Rodado Minha gente É relíquia É relíquia Vamos lá Vamos lá Esse tem 44,500 44,500 Eu vende Quem paga 45 44,500 Eu pego a condicional 45,500 45,500 Eu vende Quem paga mais Minha gente 46,000 Já tem É de Goiânia 46,000 Eu vende Última chamada 46,000 Parou Vendido 46,000 Condicional 51 Agora o negócio É diferente Hein minha gente Agora o negócio É diferente É Scania Scania R500 6x4 2020 É boa toda Minha gente É boa toda Vamos lá Vamos lá Quanto é que vale a Scania Quanto é que vale Minha gente Trucadona Pátio de Aparecida Kingoê Scania Scania Não tem o que falar Vamos lá Vamos lá Quanto é que vale a Scania Eu já dei quanto Eu já dei quanto 410 Eu já tenho lá Pra Araraquara São Paulo 410 Eu vendo Quem paga mais Quem paga 12 Eu estou no aguardo 410 Trucadona Hein Eu fui 410 mil Eu vendo 410 mil Eu vendo Última chamada Agora 410 mil Na Scania R500 6x4 410 Já liguei o cronômetro É com vocês 410 eu vendo Última chamada Vou pegar condicional Hein Não mais Condicional 410 mil Watch 56 É o Hyundai E30 2012 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quanto vale até quando 23 mil 23 mil É Guianesia 23 mil Vendo 23 e 400 23 e 400 Vendo 23 e 400 Vendo 23 e 8 23 e 800 Vendo É São Paulo 23 e 800 Vendo 23 e 800 Vendo Última chamada Agora 23 e 800 Estou autorizado É Itaú Na pista 23 e 8 Não mais Posso vender 23 e 800 Última chance Parou Vendido 23 e 800 Olha a página Na Funda Gente É o lote 58 DJ Demi É a página Na Funda HP 2013 Diesel Parte de Goiânia Funcionando Olha lá Minha gente Funcionando Hein Ê Filé Hein Trambão É coisa boa 64 e 69 mil E 200 Estava aí na fita 6 e 9 e 200 Já tem 6 e 9 e 200 Eu vendo 125 a tabela 6 e 9 e 200 Eu vendo 6 e 9 e 200 Eu vendo É 2013 6 e 9 e 200 Eu vou deixar 6 e 9 e 200 Eu vendo Alguém paga mais Minha gente Ou posso fechar Por 69 mil e 200 A hora é agora De graça Estou autorizado Eu vou entregar Em 69 mil e 200 Na Pagerona 2013 Já vou ligar O cronômetro Cronômetro ligado 6 e 9 e 200 Eu vendo Parou Minha gente Posso vender Vendido 69 mil e 200 Vete 64 Dobro Essência 2020 Com apenas 71 mil Km Sondados Entrando na pista É um filé É um filé Minha gente É o lote 64 É o Dobro Esse de quanto? Já tem uma oferta De 40 mil 40 mil já tem É lá de Araguaína 40 mil já tem 40 mil vendem É lá do Tocantins Na oferta 40 mil vendem Última chamada agora 40 mil Vou pegar condicional É boa toda a doblosinha É boa toda Araguaína Vai levar Por 40 mil Já liguei o cronômetro 40 mil vendem Última chamada Parou Condicional 40 mil Número 70 HB20 2014 Quanto vale o HB20 Eu já dei quanto 22 mil e 100 22 mil e 100 Já tem 22 mil e 100 Vendou 22 mil e 100 Vendou É de Goiânia 22 mil e 100 Vendou 22 mil e 100 Vendou 22 mil e 100 E 500 É Banco Bradesco na pista 22 e 500 Eu vendo É Bradesco na pista 22 mil e 500 Eu vendo 22 mil e 500 Eu vendo Última chamada 22 e 9 22 e 900 Pessoal 40 mil É a tabela Minha gente 22 e 9 Vendido Olha o lote 71 É a Ranger Ranger Limited Que é a BN dupla É isso? Não 2014 Diz 3.2 Minha gente Vamos lá Vamos lá Quanto vale Quanto vale Já dei quanto Tem 61 e 800 62 e 100 62 e 100 Já tem 62 e 100 Eu vendo É 2014 É boa toda Minha gente 62 e 700 Já tem 62 e 700 Eu vendo 62 e 700 Eu vendo 62 e 700 Eu vendo Vai lá para a Lusânia 62 e 700 Eu vejo 63 e 300 63 e 300 Eu vendo Última chamada 63 e 300 E 600 63 e 600 Eu vendo E 9 63 e 900 Eu vendo Última chance 64 e 200 Parou E 500 64 e 500 Eu vendo Não mais 64 e 8 Eu com vocês 1500 Eu já liguei o cronômetro 65 mil e 100 Eu vendo E 400 1500 Eu vendo Última chance 65 e 400 Parou Vendido 65 mil e 400 Olha a Marocona V6 Lote 73 Está entrando na pista 153 A tabela Hein 153 A tabela Vamos lá Vamos lá Quanto é que vale a Maroca Quanto é que vale a Maroca É 2 mil e 18 É 2 mil e 18 Eu já tenho quanto Já tenho quanto Estou em 91 e 500 91 e 500 Já tem 91 e 500 Eu vendo 91 e 500 Eu vendo Quem paga 92 91 e 500 Eu fecho É 2 mil e 18 É vocês Minha gente 91 e 500 Eu vendo Paga 92 Estou no aguardo 91 e 500 Última chamada Já liguei o quilômetro 91 e 500 Parou Posso vender Vendido 91 e 500 Mato Grosso Livro Olha o lote 74 Yamaha MT-03 Com a ABS 2020 É Pá de Goine Quanto vale a Maroca Eu já tenho quanto Tem 14 mil e 400 É de graça 14 mil e 400 Eu vendo 14 mil e 400 Eu vendo Quem paga 700 Estou autorizando 14 mil e 400 Eu vendo Vai lá pra Britânia 14 mil e 400 Eu vendo Paga 700 É preço de CG Minha gente 14 mil e 400 Já liguei o quilômetro 14 mil e 400 Parou Posso vender Vendido 14 mil e 400 É mercaderia boa É o lote 82 É a Ford Ranger XLS Cabela dupla 4x4 Automática 2017 Uma verdadeira relíquia Porque ela tem 58 mil rodados Será que é nova Minha gente Será que é nova Com o KM desse Diesel Pessoal Deixa eu ver Até as fotos Do Camarote aqui Automática É a 2.2 Vamos lá Vamos lá Quanto vale a gente Quanto Já tem 86 mil e 900 86 mil e 900 Eu vendo Na rua não tem duas Dessa pra vender não Minha gente 87 mil e 400 Já tem 87 mil e 400 Eu vendo E nove 87 mil e 900 Parou 87 mil e 900 Vendido É carro É carro de família É carro de família É carro de família na pista É aqui o Sorrent RX2 2011 Gasolina Parte de Goina Já tem quanto Já tem uma foto De 30 mil e 100 30 mil e 100 Vendido 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 30 mil e 500 Vamos para o lote Vamos para o lote número 87 Entra na pista Lote 87 Olha a Raio Luquinha Cadê em dupla 4x4 SRV 2015 Vamos lá Entra Raio Luquinha 102 e 300 Parou 103 mil 2.800 Aliás Da direita 102 e 800 Parou meu amigo Da esquerda 102 e 800 Não deixa para a última hora não 102 e 800 Última chance Parou 103 mil 103 mil e 300 É da esquerda 103 e 300 103 e 300 Eu vendei É da esquerda Parou 103 e 300 Aqui Última chance 103 mil e 300 Parou 800 103 mil e 800 103 mil e 800 Da direita É briga minha gente 103 mil e 800 103 mil e 800 Eu vendei Não mais Posso fechar 103 mil e 800 Da direita Última chance Não mais Vendido Da direita 103 mil e 800 Start Regiodeco 106 É a Honda CG 150 Start Regiodeco Andor Tem quadro 5.600 5.600 Eu vendei 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 5.600 5.600 Eu vendei 5.600 Eu vendei Última chamada Já liguei o quilômetro 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 9.600 Eu vendei 5.600 Eu vendei 5.600 Eu vendei 9.800 Eu vendei 9.800 Eu vendei 9.800 9.800 Não mais Vendido 9.800 9.800 Olha o lote Número 128 É um Jeep Renegade Sport Automático 2016 Quanto é que vale Renegade? Eu já dei Quanto? Já dei 36.900, 36.900 já tem, é Val Paraíso. 36.900, eu vende, 36.900 eu vende, 37.200, 37.200 eu vende, é Digoinha. 37.200 eu vende, quem paga 500, 37.800, eu vende, 37.800 eu vende, 37.800 eu vende, é Tocantins, 38.100, 38.100 e 400, 38.400 eu vende, 38.400 eu vende, 38.400 eu vende, Última chamada, 39 mil 39 mil, eu vou vender E 300 39, 300, 600 entrou Paga mais 300 que vende agora Pronto, está autorizado 39, 900, eu vendo Última chance, 40 mil e 200 É com vocês 40 mil e 200, eu vou vender No mais E 500, 40 mil e 500, eu vendo Última chamada, 40 mil e 500 Para Vendido 40 mil e 500 Vamos para o baixo número 134 É a Palio e Candy Adventure Dualogic Flex 2013, vamos lá Quanto vale, quanto vale Pessoal, vamos começar lá embaixo Quem me confirma 13 mil nessa Palio e Candy 13 mil É 2013, parte de São Carlos 13 mil, eu já tenho 13 13 mil já tem, 13 mil de graça 13 mil, eu vou vender 13 mil, eu vou vender 13 mil, eu vou fechar Pessoal, barato demais, minha gente 13 mil e 700 13 mil e 700, eu vou vender Quem paga mais, minha gente 13 mil e 700, eu vou vender 13 mil e 700, eu vou vender Quem paga 14 13 mil e 700, 14 mil, eu já tenho 14 mil, eu vou vender Última chamada 14 mil, é lá de Novo Lama E vou vender, hein Pessoal, é Adventure Vai levar de brinde o kit de gás 14 mil, já liguei o cronômetro É com vocês Parou E 300 É de Novo Lama 14 e 300 Não mais Vendido 14 mil e 300 É de Novo Lama É de Novo Lama 14 mil e 600 14 mil e 600 Vamos lá.